Olá pessoal, boa tarde, vou falar mais uma dica muito importante que é sobre a placa da tendereza que fica batendo na trepitação, que fica fazendo barulho direto junto com a rabeta Como parar com esse barulho pessoal? É uma forma tão simples, é só você arrumar esse pedaço chamado fita anti ruído Tem vários modelos diferentes, esse aqui é de espuma com a fita que vem com a cola para você colar entre a placa e a rabeta, é só você colocar nessa parte que o barulho vai desaparecer Então vamos lá, vou mostrar para vocês aí Cole as duas partes Prontar aqui pessoal, duas partes que você vai colocar aqui na placa Na motocicleta Aqui ó, vai colocar, tá vendo? Entre a rabeta e a placa Olha aqui pessoal, vê como ficou, veja onde eu coloquei, aqui ó, tá vendo ó A fita anti ruído vai absorver as batidas e absorve o barulho Pronto, barulho resolvido, é só fazer isso na sua moto Viu pessoal, só comprar a fita anti ruído, cortar o pedaço, juntar duas partes Porque isso aqui é fino, junta duas partes E coloca aqui atrás da placa, entre a rabeta e a placa Só isso pessoal, vou lá, um forte abraço a todos vocês aí Abração, fui! Francisco Luiz, muito obrigado pela sugestão de vídeo Valeu, abraço!